Uau! Seja bem-vindo da missão musical, amiguinhos! Estamos com a galera aqui do V.A.V. Foi muito curto, eles queriam mais... Quer fazer mais? Quer continuar brincando? A gente continua brincando! Então agora esse vídeo que está começando, agora é revanche do vídeo que você assistiu lá atrás! Eu tenho... Se o V.A.V. vai ganhar o novo álbum, eu tenho um vídeo que faz esse álbum. O canal é! Ele vai fazer o vídeo que você assistiu. Se eles ganharem essa, também é pra vocês no novo álbum. Vocês trabalham em Reaction separadamente e postaram no canal de vocês. Deixa eu perguntar, agradecer aqui. Que ganhamos os meninos! Um um minuto. Para fazer um minuto. Oi,PR sí. Sim, Pena참 todo. E aí. Jamo, não. A gente está ganhando porque a gente está com uma presença massiva aqui. Eu cantei, hein? Eu acho que vale para os dois, né? Sorry. I'm sorry, baby! I'm sorry, baby! I'm sorry, baby, yeah. Without you, they're raining. I'm sorry. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than you. Quase está muito disputado isso. 3-3. No stage. Oh, oh. Essa música deles também que vai entrar no próximo álbum. Fala tal da aula. Que legal! Nice, grátis. Inclusive, vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Toxic O 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 Hello 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 I was wondering if after all these years you'd like to meet Music What do you mean? Sunday What? Sunday Oh Nice Nice Beautiful Beautiful girl You're way too beautiful girl So 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 Romance What? Romance Romance Let's go Let's go I won't get Romance I won't get revenge You and me Good ride Bad romance Six 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 Yes Yes Pretty Pretty girl Pretty girl Pretty girl No It's It's Pretty woman Walking down the street Pretty woman How does that be a singer? Pretty girl Pretty girl Pretty girl Hey Hey What are you singing? I've been singing I've sang I've sang Obrigado, obrigado! Muito obrigado! Muito, muito, muito obrigado! Tava com as duas? Fechou! Moon! Moon talking to the 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 moon! I'm first! Flower! Flower! Moon talking to the moon! Moon talking to the moon What do you want? What do you want? Moon talking to the moon Moon talking to the moon It makes you feel good! I'm a good girl I don't have to do that I'm a good girl Okay 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 Magic Amazing Amazing! I'm magic, magic, magic My magic, magic, magic O que é isso? O que é isso? A última é? Mido Mido, mido, mido 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 I'm losing my mind just a little So why don't you just make me in the middle? HAL! HAL! Marou me cho that become my middle HAL! HAL! Pérez, mido Mesmo na ebanshi perdeum Again Aisem 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 Bébê Do I Aisem 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 Do Bébê Aisem Bébê Aisem Bébê 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 Aisem Aisem Bébê Eles dizem que agradecem pelo convite, que eles se divertiram muito hoje, que eles vão aguardar então a reação de vocês. E que a próxima turnê eles querem também voltar a ver com vocês. Serão sempre muito bem vindos. Mas antes eu preciso aprender a falar pelo menos obrigado em coreano. O que é isso? Estou quase um coreano já. Sua vez Vini. É isso galera, valeu! Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. Tchau!